Não é possível. Aquela história que se a gente tivesse numa pescaria, seriam vários falando Ah, isso é história de pescador, né? Porque não é possível. Se puder aqui no telão da notícia, 7 horas e 10 minutos, ao vivo no JR23, porque é um caso que repercute no Brasil inteiro também. Até que ponto chega a capacidade das pessoas para enganar umas às outras? Preste atenção nessa história. Tem um prato que é muito conhecido, todos nós aí, eu acredito que a maioria das pessoas gosta do bom e tradicional feijão, mas esta pessoa, sabe o que fez? Está aqui na frase. Ela, inclusive, pintava o feijão de verde para enganar os clientes. Não é possível. Vamos ver isso aqui. Vai, joga no telão. No prato dos brasileiros, o feijão é quase uma unanimidade. Quem aprecia a comida nordestina sabe que um bom baião de dois é feito com feijão verde. Mas e se você sai para comprar esse tipo de feijão e descobre que foi enganado? Foi o que aconteceu com os consumidores de feiras livres em São João de Meriti e em São Gonçalo. Um homem de 43 anos pintava de verde os grãos de feijão fradinho e os vendia como se fosse feijão de corda. Ele foi preso nesta segunda na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, o preço médio do feijão fradinho custa R$ 6,50, enquanto o de corda vale R$ 27,50. A falsificação do feijão acontecia na zona portuária. No local, a polícia encontrou os feijões pintados, depósitos com corantes e os equipamentos usados para fraude. Uma equipe da delegacia foi ao local e constatou o crime. O vendedor estava lá na feira expondo o produto impróprio para o consumo. Ele confirmou que realmente sabia que fazia a venda do produto impróprio. Então, foi lavrado flagrante e ele será encaminhado para audiência de custódia. É inusitado. Eu já vi falsificação de tudo quanto é tipo de produto. Agora, pintar o feijão de verde para encarnar o consumidor, essa é novidade. Ainda bem que a polícia estava atenta e os consumidores que foram lesados por esta fraude denunciaram a situação e é coisa séria. O homem acabou respondendo e vai responder criminalmente. Agora, eu fico aqui pensando. A pessoa fica matutando, como diz o Celso Guinei. Como é que eu vou pintar o feijão para vender para ganhar mais? É cada uma, hein? Cara, não tem explicação o negócio desse. Não tem explicação. O ser humano chega ao senso ridículo e de colocar a saúde das pessoas em risco, né? Porque usando corantes, muito provavelmente não próprios para alimentação. Então, enfim, cada coisa. Só nesse Brasil usar o nosso, né? Brincadeira. Pois é.